Marcada no Ministério do Desenvolvimento Regional, eu ganhei um carro pra isso. Fake news, nunca ganhei esse carro. Ah, não tava no seu nome, mas o senhor usou o carro. Não usei o carro também. Mas quem usava esse carro? Era o Alain Lucena. Quem é o Alain Lucena? Alain Lucena é um amigo personal que eu... Cara do Assef, velho. O que o Jair Renan me lembra? Me lembra a grande banda de metal argentina, Rata Blanca. Ah, verdade. Toda vez que eu olho a cara do Jair Renan, me lembro de um rato branco. É verdade. A gente tá falando de metal aqui, me lembra bastante Rata Blanca. Deixa eu ver, por que ele usava o Alain Lucena? O que eu fazia, permuta com ele em troca de alva na academia. Tá, e por que ele ganha... Permuta de academia, velho. É muito... Nossa senhora. Como pode, né? E a gente tem que fingir que acredita, né? Você participou também no governo federal. Eu não sei. Eu não sou o marido dele pra saber as coisas. Olha! Ainda por cima é irritado. Fez até a cara do pai, ó. Só faltou a linguinha batendo aqui, ó. No canto da ponte. Que nem o Bolsonaro fica puto às vezes. Começa a ficar com a língua presa, tá ligado? Só faltou isso, ó. Mas foi até o olhar do pai. Quando o pai fica bravo com o jornalista. Olha, é irritado, hein? Ele é nervosão, mano. Será que o Assef tá tipo... Ele tá de boneco de ventríloco do Assef? O Assef meteu o braço ali e tá falando por ele? Pelo rabo? Aparece, né? Não, não sei. Onde o boneco de ventríloco recebe o punho? É pelo rabo, cara. É pelo rabo, né? É o bocudo, cara. O bocudaço e o rata-blanca. É. Tá nervoso. Você nunca te contou por que ganhou esse carro? Não. E você nunca perguntou? Eu não. Vou perguntar. Por que eu vou perguntar na vida dele? Olha lá, olha lá! Olha lá, mano! Fazendo o passeio do pai de novo. Põe, mano! Põe aí de novo! Caralho, velho! E o Bolsonaro queria abortar esse moleque ainda. É um moleque igualzinho a ele, mano! Tá até a inscrição. Então, por que você marcou essa reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional? Eu não marquei nenhuma reunião com o governo. Eu nunca pedi nada ao governo. Direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal. Não, mas assim, há registros de que o senhor participou. Fotos, registros de que o senhor participou dessa reunião. Senhor, mas eu nunca pedi pra ir na reunião nem nada. Eu fui convidado. Olá, velho! O olhar de psicopata do Bolsonaro. Mano, eu tô... Sério, eu tô impactado. Ele faz o mesmo olharzinho de psicopata do Bolsonaro no cercadinho do Alvorada, peitando jornalista, geralmente jornalista mulher, né? Cara! Sensacional isso aí. Porque eu acho que é o filho mais parecido mesmo. É. E o senhor foi convidado? Eu não sei. Só me convidaram. E você foi por quê? Eu fui porque eu conhecia o pessoal lá. Tá. E aí, qual foi a sua participação na reunião? Nenhuma. Entrei mudo e saí calado. Mas, de certa maneira, o senhor já é um homem, né? Tem 24 anos. De alguma maneira, o senhor não imaginou que o sobrenome Bolsonaro pudesse, de alguma maneira, influenciar a visão que o ministro poderia ter daqueles convidados, daqueles empresários? Como o senhor sendo ali um cartão de visita, digamos assim? Não. Não passou nada na minha cabeça, não. É, cara. Esse aí é o filho 04 do Bolsonaro e o mais parecido com ele. Os outros três, que são filhos da Rogéria, não são tão parecidos com esse daí. Esse aí é impressionante. Até mesmo o olhar de psicopata que o pai faz, ele faz também. E é marrentão, né? Marrentão, bocudão. Ele é... Ele fala, ele faz e não tá nem aí. Ele peita todo mundo. Principalmente se for mulher. Igualzinho o pai mesmo, né? Ah, mas que... E o engraçado é o Assef do lado ali, só olhando, tipo, moleque, não fala besteira, velho. Não fala besteira, senão vou ter que te esconder lá em Atibaia, entendeu? Falar bobaia... Deixa eu ver ele falando do marido, do seu marido dele. Permuta com ele em troca de aula na academia. Tá, e por que que ele ganhou um carro de empresários que participaram dessa reunião, da qual você participou também no governo federal? Ah, não sei. Não sou o marido dele pra saber as coisas? Ele nunca disse... Ele nunca te falou o que que ganhou. Não é, não porque tenha faltado vontade. Só não rolou. Tem imagens, né? Ele adora tomar banho de piscina com os amigos, né? A gente já mostrou aqui algumas vezes. Com o Gustavo Lima. Com o Gustavo Lima, né? É, pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Tá aí o Jair Renan, hein? Ó, marrento. Marrento. Morreu? Todo mundo morre de medo. Aí, só vai lá pro TikTok. O pessoal, aí, mitou. Olha só. Aí, coloca um óculos nele, né? E aí, ele diz... Nossa, o cara é foda, peitando a galera aqui. Mas é, vai acabar. Vai acabar, hein? Vai aproveitando. Mais oito meses nessa história aí.